Fui escravo dos seus beijos, mendigo dos seus abraços Sou fritante e aprendível, é você fui um palhaço Atirei-me sob a rua e caí em um pecaço Não quero mais seu amor, me encontro em outros braços Você foi maldosa, arruinou minha vida Eu sofro sozinho, essa dor sentida Não te quero mais, ô mulher fingida Esqueça de mim, segue sua vida e vai pro inferno com a bebida Música 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 Música